E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galinha? Estou aqui com mais um vídeo, de hoje está toda a festa do canal E hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês E eu quero que vocês participem deste sorteio E também vou estar ensinando um bug muito top que eu uso sempre em todos os personagens 7 estrelas 7 estrelas aí do banner especial, deste banner aqui ó, deste especial banner Este banner aqui, como vocês sabem, tem um suco na 7 estrelas, que eu estou evoluindo Já está 6 estrelas, eu preciso só de mais dois deste aqui E aqui eu tenho o mistério, é o Gojo, o mistério X Void E aqui é o Curse Mask, né? Este personagem aqui você consegue através da Malevolent Rage Você pode conseguir porque eu estou fazendo muita Curse aqui ó, tá vendo? Nesta Malevolent, estou pegando muita Curse Fish, mas não estou pegando a Curse Mask Então gente, este bug é muito simples, muito fácil E vocês também, pra evolução, vocês precisam conseguir matar aqui 6666 6666 aí, vocês precisam destruir, eu só estou com 944, mas aqui os é muito fácil É só vocês fazerem as Rages e fazer Infinite Mode E você vai conseguir destruir estes personagens aí, detonar aí Pra estar evoluindo por 7 estrelas Depois eu vou estar fazendo aí o Vego, né? O Vedita 7 estrelas também Que você faz através do outro Vedita Que é, no caso este aqui ó, tá vendo? Vocês precisam de 3D, Curse Mask Você precisa de fazer a Darkness Rage Precisa fazer a Tornamento Memorial Rage Precisa fazer a Crystal Cavern Rage E a Public Planet Rage Vocês me perguntam, Marcos, como é que você consegue Simplesmente, você consegue Pegar todos os personagens do banner especial Primeiramente, usa estes códigos que eu vou estar passando pra vocês São dois códigos aí que estão funcionando Os dois códigos do Vedita 7 estrelas E os dois códigos do Sukuna E o outro código do Sukuna 7 estrelas E aí eu vou te dar este método aqui Infalível, né? Infalível é o método que eu sempre uso E sempre consigo Vocês viram aí que eu tô com o Vedita E tô com o Sukuna aí pra evolução, beleza? Código, como eu falei pra vocês EgoUpdate 220 Startups EgoUpdate Esse código foi por causa do Vedita, né? E esse Vedita, gente É muito bom pra Rage Muito bom pra Story Mode Muito bom pra Infinity Mode E pra todos os tipos de modos aí Que vocês podem estar usando no All-Status of Defense Quer vídeo de outros jogos? Comentem nos comentários Vamos deixar o like, compartilhar Vamos chegar a 80k rapidão No canal Que vocês vão ver Que está impecável EgoUpdate Vamos mais um código 220 Startups 9.000 gemas E vocês precisam do requerimento De level 50 10 minutos no jogo Pra quem não usou aí É muito bom Coloca também o FraudeCunaUpdate É pro... É, gente É pro Sukuna Então FraudeCunaUpdate Mesmo jeito 220 Startups Mais 9.000 gemas Esse código aí Vai te dar 440 Startups Mais 1.000... É... 18.000 gemas Que dá pra você estar tentando Tentando não Vamos conseguir pegar aqui Estes personagens aí Super Gold Goku Vamos clicar aqui O Super Gold Goku Pra vocês verem que eu não tenho Super Gold Goku Ah, já... Não Eu tenho o Super Gold inteiro Agora o Super Gold Goku Eu não tenho Deixa eu ver quantos minutos Que precisa aqui Vamos lá, Marcos 5 minutos Será que eu consigo? Vamos lá Então vamos tentar aqui Pegar Eita Gastei os Startups Sem usar Aí pra me estar trazendo Pra vocês Mas aí, ó Esse Startups Não era pra me ter gastado Simplesmente não era pra me ter gastado Esse... Tá vendo aqui, ó Esse giro aí, ó É... Esse giro não Essa miragem aqui Tem que estar vermelha Pra você ter certeza Que você vai conseguir Um personagem 7 estrelas Mas não é aqui que eu vim Eu vim pra pegar o Super Gold Goku Vamos ver se dá tempo, né? Deixa eu ver aqui Eu acho que dá 5 minutos dá Porque eu tenho muito Startup Minha mochila não está cheia Tomara que eu não seja pelo pitch Tomara que eu não seja pelo pitch Vamos lá, Marcos Drummond Rapidão Rapidão pra me estar ensinando Esse método de... E esse bug Incrível Vai, Marcos Drummond Pronto Tô pegando Não vou pegar pelo pitch Vou ter certeza que eu vou pegar pelo pitch Rápido, rápido Usa sempre o Autoclick Se vocês não tiver o Autoclick Isso vai... É... Variavelmente O Gold Capitão Se você quer o Super Gold de Goku Não é É... Vou conseguir pegar pelo pitch Tá vendo que é muito rápido, gente? É muito rápido aqui Por isso que é bom ter Startup Startup eu tenho infinito, né? Startup eu tenho infinitamente Startup aí Pronto Última tentativa de 10 Pronto E agora vamos pegar aqui E agora vamos pegar o Super Gold de Goku Família Planet O Alcoa Goku Já tem pra sextenação Ó, Alcoa Quer ver? Ó, aí pronto Esse Alcoa Goku Eu já tenho Então, como vocês estão vendo Não precisa da evolução Mas eu já tenho Super Gold de Goku É bom deixar É... Aí Beleza? Então é o seguinte, gente Ó O Bug que vocês devem usar Você só precisa de 450 Startup E se você estiver no Mundo 2 Você vai lá Clica em Sumo Clica aqui Especial Sumo E clica em Multisumo Aqui 3 vezes De 150 Mais o giro grátis De 10 Você usou esses 3 vezes É... De... 50 No caso da 150 Mais o giro grátis E não conseguiu É... 10... No caso 40 giros De... É... No especial Sumo Você vai simplesmente Andando Até o Mundo 1 E aí Chegando no Mundo 1 Você vai Clica em Sumo E no especial Sumo Gasta mais 150 E... O giro grátis Mais 150 Startup Mais giro grátis Lembrando Tem que ser no servidor público Não pode ser no servidor privado E aí você anda aqui Pronto Aí vai mudar De... Das pessoas Claro Se você estiver no segundo mundo Vai mudar as pessoas Para o primeiro mundo No caso As pessoas vão mudar Então E é o seguinte Depois disso Não conseguiu No primeiro mundo Volta para o segundo mundo Andando do mesmo jeito E clica Nem Sumo Aí sim Vem a mágica Você só precisa de 458 Startup E aí Você vai Estar ganhando É... Gente Você vai estar ganhando Qualquer personagem Ah, Marcos Eu quero Ah, eu quero Sukuna Você vai lá E tenta pegar o Sukuna Que vai conseguir Ah, eu quero pegar o Vegeta Porque esse Vegeta Porque esse Vegeta Aqui, o Vego 2 Se transforma no Vego Mid 2 Para transformar no Vego Blue Envolve Para se transformar no Vego Ego Asensio Que é no caso o Vegeta Super Top 4 segundos por ataque Segundo por ataque Ranger 50 8,4K Ah, Marcos Mas como você faz para evoluir? Simples e fácil Você vai no grupo do Discord Do Dual Statue A Defensa Chega no grupo do Discord Dual Statue A Defensa Tem Evolution Rage E tem Unit Rages Que lá Tem muito gringo Te ajudando Até brasileiro Você entra E escolhe Qual o link Do servidor E do Da Rage Que você quer Das Rages E aí você vai Claro Conseguir Aumentar Aqui Porque falta 24 dias Para dar Ended E aí para vocês Conseguirem esses personagens Tá vendo aqui Buda, Charm e Charon E World King Series Esses personagens Aqui Vai Die and Dead E fazendo as missões diárias Também para estar Evoluindo rapidamente Então aqui Recarrega o Infinity Mode Consegui Categoria 1 260 290 Witch Com a Punch Face Aí você tá vendo aqui A Punch Face É esse personagem aqui Então vocês Fazendo Aqui por exemplo Eu vou no Infinity Mode Vou fazer aqui Infinity Mode Rapidão para fazer Essas missões E todo dia 9 horas da noite Ele vai dar Resetar Então eu só preciso Conseguir Com a Punch Face Fazer Infinity Mode E fazer também Até o Wave 20 Pronto Fazendo o Wave 20 No Infinity Mode Chegou aqui Marcos Drummond Chegou Ok Regular Start Botar no Claro No modo normal E isso basicamente É isso gente Esse novo bug Com esses novos códigos Com Também Com essas missões Olha que bugado Great Boost Publicidade É isso que bugado Que é isso que bugado Mesmo Vamos clicar aqui Já vamos colocar A Punch Force Aqui Pronto É galerinha E aí simplesmente 4 segundos por ataque Clicou normal Ok E essas dicas São muito E super importantes Vocês perguntam Marco Porque você não conseguiu Ainda Fazer até O Infinito Gente Eu sempre foco Em que? Eu sempre foco Em vários jogos Então como vocês Vem no meu canal Eu gravo Ao status A defense Gravo Anime Fighters Gravo Anime Death E aí Eu gravo Muitos jogos Então É isso gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeos De ao status A defense E é isso Valeu Tchau Tchau